Nós estamos num momento de aumento de casos, não de diminuição nem de estabilização. O Estado, quando a gente avalia o Estado como um todo, eu não tenho hoje, nas últimas avaliações, nenhum município que já mostra uma estagnação e uma queda de casos. Nós ainda não temos isso. Então, todos os países que viveram, passaram pelo pico, eles começaram a reabrir suas atividades de forma gradual. Quando a curva começou a cair, ela se estabilizou. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora não é um momento de estabilização de casos. A pandemia não passou, nós estamos num momento de crescimento da curva. Hoje nós estamos com taxa de ocupação de leitos das UTIs variando em 74%, 76% dos leitos estaduais. No município de Goiânia, a informação que nós tivemos é que praticamente 100% de ocupação. Então, isso já mostra aquilo que a gente temia, você tem uma taxa de ocupação muito alta e chegará o momento da gente não ter leitos suficientes para todos que precisam.